Eu tô apaixonado, tô, 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 e contigo estou morrendo Tô, 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 e estou apaixonado Tô, 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 e contigo estou morrendo Se eu me perguntava, que eu te queria Eu te respondia, se eu me sentia da leia Se eu te perguntava, que eu me queria Vou te respondia, se eu me sentia da leia Só louco, portinho, amor, só louco, portinho, amor Só louco, portinho, amor, só louco, portinho É, rapaziada, eu ia te deixar o carro já se mandou Já se dá mais pra ele É, aqui, Nelson Bora se matar a gás, se pega nesse povão Se matar de pra cá, vai pra lá Agora, deixa eu te mandar a gás, se eu me forroquio